Espírito, Espírito Espírito, Espírito 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 Santo, Espírito Santo Espírito Santo, vem nos encher Vem encher esta igreja, vem encher todos nós Espírito Santo Desperta em nós os dons Que o Senhor colocou no meio da sua igreja Para que nós venhamos funcionar como um corpo perfeito Um corpo de Cristo, da qual Ele é a cabeça desse corpo Espírito Santo O Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque não creram, não creram em Cristo Da justiça porque Ele foi glorificado E Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós Do juízo porque o príncipe deste mundo, Ele já foi julgado, Ele já foi condenado Oh Espírito Santo, Espírito Santo Vem, 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 vem sobre nós, Espírito Santo Desperta a igreja, desperta o teu povo, desperta os teus filhos Desperta nos teus filhos Desperta nos teus filhos Que desce como um fogo Vem, 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 teclate E enche-me de novo Espírito, Espírito Você pode glorificar o nome dEle, você pode glorificar Ele, você pode adorar a Ele, aplaudir a Ele Oh, aleluia Aleluia Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém Deus é maravilhoso E Deus abençoe a sua vida, declare bênção sobre a vida do teu irmão, do nosso irmão Que está sentado à tua direita, enfim, está ao teu lado, próximo a você Em nome do Senhor, né Oh, aleluia Glória a Deus Como é que está a igreja, como é que está todo o povo Amém Falando para vocês que Hoje, nós conquistando a vitória pelo poder Da palavra de Deus Ao mesmo tempo, nós funcionamos o nosso Tadeu ali do outro lado Que começa já também às sete e meia Eu tenho uma reunião com os Com os supervisores, com os líderes de célula, meia hora, eu corro para cá E nós também temos nossos cursos Como TLC E também os outros cursos Ao você conhecer um pouco mais da igreja, da Logos Você também está convidado Então tem centenas de pessoas ali do outro lado Alguns já estão vindo para cá, se tiver uma reunião comigo ali E Eu sei que hoje é um dia de avivamento Quem aqui já fez um curso de TLC, família cristã, alguma coisa Você fala, levanta sua mão assim Dê um glória a Deus aí, vai Aí, muita gente Vocês conheciam um pouco Um pouco da Da igreja, da Logos É uma igreja que tem Ela se preocupa com a questão do discipulado, amém Com a questão do discipulado E aí a gente trabalha dessa forma, dessa maneira Tem células que se reúnem nos lares amanhã A maioria na sexta-feira Aqui, todas as sextas-feiras, está tendo Nós chamamos de Estação Logos aqui Né? Isso fica repleto de células aqui com os jovens É um mover, né? É uma festa aqui nas sextas-feiras Já também tem algumas células de jovens já nos lares Para a glória do Senhor Jesus, amém? Dia 27, agora nós estamos com um projeto Impacto de Missões Lá em Itapipoca Chamado Lagoa Lagoa das Pedras Quem já ouviu falar Lagoa das Pedras? Quem já ouviu falar num distrito chamado Deserto? Né? Já ouviu falar em Itapipoca? Pois é, lá dentro lá, né? E já nasceu uma Começou com uma célula pequena Já virou uma igreja lá, praticamente E vamos fazer um impacto de missões Levando lá, se Deus quiser Médicos, dentistas, cabeleireiros Haverá lá aplicação de flúor Haverá lá também a verificação de pressão arterial Como também teste de glicemia Para a glória de Deus Cadê os motociclistas aqui? Quem pilota a moto aqui? Anda de moto aqui Isso, amém Anota aí na agenda de vocês Dia 19 de março Tá? Que vai ser o segundo aniversário Que estaremos comemorando O aniversário dos águias de Cristo De Fortaleza Para a glória de Deus E haverá uma Motociclata para Jesus Né? Jorge, depois pegar Do ano passado Né? Para a gente estar soltando No telão Há umas coisas muito bonitas Que já houve Dia 19 Vai ter um motoculto aqui Pastor Leandro Reis Vai estar ministrando a palavra E vai ter um Vai ter uma pessoa aí Que o pessoal gosta dele Vai ter um cantor aí Né? Vamos ganhar vidas para Jesus Né, irmão Adriano? Abramos a nossa Bíblia No Evangelho de Jesus Escreveu o apóstolo Mateus Capítulo 6 Você veio para aprender, não foi? Eu sei que veio Amém Mateus Capítulo 6 Às vezes eu falo aí Mateus Pensa pai Abençoe meu filho Tá por aí Mateus No Evangelho de Cristo Jesus Escreveu o apóstolo Mateus Capítulo 6 Eu poderia ler só 5 versículos Mas eu quero ler a partir do primeiro Que aí você vai entender já bem Essa história aqui Continuando a mensagem Da semana passada Todos a encontraram Amém Guardai-vos De exercer a vossa Justiça Diante dos Dos homens Com o fim de ser Desvistos por eles Doutra sorte Não tereis galardão Junto de vosso Pai Celeste Quem já entendeu aqui o versículo primeiro? Já entendeu né? Tá vendo aí? Existe galardão Agora não me pergunta Qual é o planeta que você vai governar Tá bom? Que às vezes já tem uns caras já dizendo Eu vou governar Platão Outro não sei o que Ninguém sabe irmão Pelo amor de Deus Versículo 2 Quando pois deres esmola Não toques trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Para serem glorificados Pelos homens Em verdade vos digo Que eles já receberam A recompensa Tu Porém Ao dares esmola Ignore a tua mão esquerda O que faz a tua mão direita Para que a tua esmola Fique em secreto E teu Pai Que vê em secreto Te Recompensará Né? Ele te recompensará Versículo 5 E quando orare Orardes Não sereis Como os hipócritas Aqui é o ensinamento de Jesus Não sereis Como os hipócritas Porque Gostam de orar Em pé Nas sinagogas E nos cantos Das praças Para serem vistos Dos homens Em verdade Vos digo Que eles já receberam A recompensa O seu galardão Tu porém Quando orares Entra No teu quarto E fecha a porta Orarás A teu Pai Que está em secreto E teu Pai Que vem em secreto Te recompensará Versículo 7 E orando Não useis De vãs repetições Como os gentios Porque presumem Que pelo seu muito falar Serão ouvidos Não vos assemelheis Pois a eles Porque Deus O vosso Pai Sabe O que Tem desnecessidade Antes Antes que lhe Peçais Antes que você Pede alguma coisa Ele já sabe Portanto Vós orareis Assim Quem tem esses versículos Memorizados aí Fala pro teu irmão Olha quantos versículos Você já tem Memorizado na sua cabeça Pai nosso Que estás nos céus Não é assim Está aí Pai nosso Portanto Orarás Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feito a tua vontade Assim na terra Como no céu Versículo 11 O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Versículo 12 E perdoar as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Os nossos devedores Versículo 13 E não nos deixes Entrar em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Senhor Deus E Pai A tua palavra Aqui está a tua igreja Senhor nós viemos Te pedir A tua graça As tuas bênçãos Sobre nós Senhor que tudo aqui Seja para a tua glória A palavra Seja para a tua glória O mover De tudo Seja tudo para a tua glória Tudo é para a tua glória Pai Pai o Senhor Nos conhece Por inteiros Fala aos nossos corações Salva vidas Cura os enfermos Restaura famílias Casamentos Em nome de Jesus Que todos Possam crescer Na graça E no conhecimento Como foi com Cristo Jesus Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Aleluia Nós estamos dentro De uma continuação Da mensagem De quarta-feira Da semana passada Que o tema é A vida de oração Gera relacionamento Com Deus Fala comigo A vida de oração Gera relacionamento Intimidade Com Deus Nós vimos Baseado também Em Lucas Se não me falha a memória Capítulo 18 Versículo 1 Que Jesus vai falar Contar a parábola Da Viúva Quem lembra Da mensagem Então ele vai contar Então ele vai contar A parábola Lucas capítulo 18 Versículo 1 a 8 Ele vai contar A parábola Daquela viúva Que vai pedir Para o juiz Para que ele julgue A causa dela Só que esse juiz Era mal Era ruim Enfim Você lembra disso E Jesus diz Olha E ela Persistentemente Persistiu E o juiz Diz Eu vou julgar A causa dessa mulher Então Jesus diz E o vosso pai Que está nos céus Agora ele termina No versículo Dizendo o seguinte Por acaso O pai encontrará Fé na terra Por acaso Ele vai encontrar Como que nós Demonstramos a nossa fé Quando você para Para orar Quando você para Para falar com Deus Você está Demonstrando fé Exercendo A sua Fé Amém Agora pastor Como orar Foi uma pergunta Dos discípulos E os discípulos Perguntaram para Jesus Jesus Nos ensina a orar E a oração Modelo Jesus Desde o versículo 1 Do capítulo 6 Já nessa leitura Você viu Alguns pontos Que ele diz Olha Guardai-vos de exercer A vossa justiça Diante dos homens Com o fim De seres vistos Tome muito cuidado No versículo 5 Ele também diz E quando orar Diz Não sejais Como os hipócritas Pois gostam De orar em pé Nas sinagogas E nas esquinas Das ruas Para serem vistos Pelos homens Em verdade Eu vos digo Que já receberam A sua recompensa Já receberam O seu galardão Na terra Mas tu Quando orares Entra no teu quarto E fechando a porta Ora teu pai Que está em secreto E teu pai Que veio em secreto Quantos creram nessa palavra Te recompensará Diante dos homens Deus está dizendo Ele te recompensará Diante dos homens E no versículo 7 Ele vai dar Uma outra instrução E orando Não useis de vãs repetições Como os gentios Porque pensam Que pelo seu muito falar Serão ouvidos Não vos assemelheis Pois a eles Porque o vosso pai Vosso pai sabe O que é necessário E antes De vos lhe pedir Ele sabe O que você precisa Primeira coisa Que todos nós Precisamos Entender A nossa Sobre a nossa Oração a Deus Ela é para Fala comigo A minha oração É para Deus Com Deus Visando Deus Glorificando Deus Vou repetir Quando você for A falar Você precisa entender Que na sua oração A Deus Ela é Para Deus Orando com Deus Porque Deus habita em você Você crê nisso? Visando sempre O Senhor Entendendo que você Tem acesso Livre acesso Ao trono da graça E glorificando a Ele Na sua atitude Em oração Isso é eu e você Nós entendermos isso É isso que Jesus Está querendo ensinar Que você Precisa se excluir disso Excluir Colocar em segundo plano Você e o próximo E primeiro Deus Colocando Deus Em primazia Fala comigo Deus Tem que estar No centro De todas as coisas A palavra primazia Quer dizer Dignidade de primazia Qualidade do que é Em primeiro lugar Primado Prioridade Superioridade Excelência Quem é o excelente? A prioridade É de quem? É de Deus Então quando nós Tiramos um tempo Para falar com Deus Para orar Para Falar com Ele Precisamos entender Que tudo tem que ser Para Ele Guardai-vos De exercer No Mateus Capítulo 6 No versículo 1 Ele diz Guardai-vos De exercer A vossa justiça Diante dos homens Com o fim De ser desvisto Por Ele Doutra sorte Não tereis galardão Junto ao vosso Pai Celestial De outra maneira Você não terá Galardão Junto ao seu Pai Celestial Jesus aqui Ele está nos ensinando A questão de dar algo Logo no versículo 1 Do capítulo 6 Quando você Ele vai Até Ele chegar na oração Ele vai começar Sobre a questão De você dar a esmola Quando você dá Alguma coisa Você quer que todas as pessoas Saibam o que você deu? Quem é que gosta De dar alguma coisa E gosta que todo mundo vê? Eu vou só explicar O porquê que Ninguém gosta De fazer obra De saneamento base Porque não é visto Quando você vai inaugurar Uma obra que ninguém está vendo Políticos é que gostam De fazer alguma coisa E fala Coloca aí Coloca Expande Então Ele está dizendo Quando você for dar alguma coisa Dê e que a outra não veja Porque se A sua intenção No seu coração É para você receber a glória Então você já recebeu Dos homens E não vai receber nada de Deus Então Ele ensina isso Então Ele está falando Primeiro Guardai-vos da vossa justiça Preste atenção Tudo que você for fazer Faça para Deus Pastor O que isso tem a ver Com a oração Você vai ver Meu irmão Ele diz Como devo orar No versículo 5 Ele também diz E quando orar Diz Não sereis Como os hipócritas Não serei Como os hipócritas Jesus vai ensinar Como nós devemos orar Ele ensina Na oração Que até mesmo A oração deve ser Para a glória de Deus Ele vai pegar O exemplo Dos fariseus Dos religiosos Entende isso aqui gente Os fariseus Os religiosos Eles iam para o templo Orar Mas Indo para o templo Indo para o templo Para orar Eles queriam Que o povo Visse que eles Eram um povo Sedentos por orações E como estava demorando Ele chegar no templo Ele já parava Na esquina E levantava Um clamor Em alta voz E as pessoas Diziam Eis aí um santo Em Israel Então ele era Glorificado Ele era exaltado E eles ficavam Inchados E demonstrava isso Para todo mundo Quem já recebeu Uma mensagem Por exemplo Nos seus facebook No seu whatsapp Dizendo assim ó Enquanto você dorme Eu estou orando Quem já recebeu A mensagem Dizendo assim ó Coloca aí seus pedidos Que eu vou estar orando Compartilha aí Curte aí É nisso Que Deus está falando Falar com a gente Irmãos Ele está dizendo Ei O seu momento Com Deus Se tem alguém Que não precisa saber São as pessoas Porque no meu Volver de oração A minha vida De oração E quando eu Propago Estou propagando E Deus está falando Comigo Fala com você Deus está falando Com todo mundo E a gente aprende Pela palavra Quando nós propagamos Alguma coisa Da nossa vida De oração Cotidiana A forma que eu oro Quantos minutos que eu oro Que eu faço isso Eu faço aquilo E é desse jeito Porque eu sou o cara E fico postando E posto no WhatsApp Posto no Facebook Agora ó Duas horas Eu marquei um horário Todas as duas horas Da manhã Estou orando por vocês Três horas da manhã Vai lá gente Curte aí Compartilha aí Qual é a minha intenção Por trás de tudo isso Não vamos julgar Mas a palavra Está dizendo Ei Não vos assemelheis A estes homens Versículo 5 Está na Bíblia Mateus capítulo 6 Versículo 5 E quando orares Não seres como os hipócritas Porque gostam de orar Em pé nas sinagogas E nos cantos Das praças Para serem vistos Dos homens Em verdade Vos digo Eles já receberam A recompensa Aqui na terra Isto é A partir do momento Em que eu Passo a demonstrar Para todo mundo Que eu sou o cara De alguma coisa E que as pessoas Passam a me reconhecer Que eu sou dessa forma A minha recompensa Eu já recebi Aqui na terra Mas não a de Deus Quantos estão Estendendo aqui Irmão Como que é o nome Desse culto Conquistando A vitória Pelo poder Da palavra Então ele vai ensinar O homem Quando for orar Não seja hipócrita O que que é hipócrita? Vocês lembram Uma palavra Que a gente pregou Lá em Primeiro Pedro Capítulo 2 O que é o hipócrita? O hipócrita Ele passa Ele demonstra Aquilo que ele não é Ele passa Para as pessoas Não a verdadeira intenção Do seu coração Então os fariseus Eles queriam ser vistos Eles paravam Nas esquinas Paravam nas praças Faziam longas Orações Quando eles iam Nas casas das viúvas Faziam longas orações E o intuito deles Era ganhar dinheiro Captar dinheiro E ser reconhecido Como os homens Santos dos santos Da terra Então o hipócrita É que ele quer Demonstrar aquilo Que ele não é Expressar aquilo Que de fato Não está no seu coração E quando orares Fala Quando orar Seja para Deus Não para os homens Então essa era A intenção deles Eles queriam ser glorificados Porque se eles Transmitissem a imagem De santo Eu sou o santo E as pessoas dizem Eis o santo Normalmente o povo Sempre gosta de idolatrar o homem Sim ou não? Então pode usar de meios De fórmulas De mecanismos Para as pessoas Passar a honrar eles Glorificar eles Apontar Eis aí o santo do santo Esse homem é um homem de oração Esse homem é não sei o que Esse homem é aquilo Esse homem é aquilo outro Aí eu quero tocar nele E eles ficam Vaidosos Ficam vaidosos E as vezes as pessoas Vão até dar dinheiro Para esses homens Colocar cheque No bolso deles E emprestar o cartão De crédito para eles Ofertar carro para eles Então eles tem De passar Essa visão Como o homem E o Senhor está dizendo Quando você for orar Entra no teu quarto Em secreto Que Deus em secreto Estará vendo a sua oração Os quantos estão aprendendo Até aqui Em Mateus Capítulo 6 O versículo 7 8 Diz E orando Não useis de vãs repetições Como os gentios Porque pensam Não sejais como os gentios No mundo árabe No mundo árabe Eles tem um nome De uma coisa que eu não sei E que eles ficam aqui Contando aqui Quantas vezes Eles vão repetindo 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 Sim ou não? Da mesma forma Também no catolicismo Sim ou não? É uma oração Repetitiva 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 Jesus está dizendo Não sejais como os gentios Que ficam repetindo A oração é diálogo Fala comigo A oração É diálogo Conversa Você gostaria de dialogar Com alguém Conversar com alguém Que fica repetindo Sempre as mesmas coisas? Deus também não Fala para o teu irmão Deus Também não A oração é expor Para Deus É abrir o coração Para ele Se comunicar Fala comigo Oração É comunicação Você precisa entender A condição de filho e pai De pai e filho É esse relacionamento Quando você for orar Está orando Você está se relacionando Com Deus Você está falando com Deus Então você está se comunicando Com ele Isso é para quem tem fé Quantos tem fé aqui? Então fale com o Senhor Então ele está dizendo Não sejais como gentios Aqui Jesus vai combater o orgulho Nesse ensinamento Do versículo 7 8 Como também do versículo 5 Tanto os fariseus E principalmente aqui Ele vai combater o orgulho O homem que diz Eu sou o homem de oração Eu sou o cara Eu oro tantas horas por dia Eu oro quantas Não sei quantas horas por dia O Senhor está dizendo Cala sua boca Rapaz Ora em secreto Que somente você e Deus E acabou Deus ele vai combater o orgulho Jesus vai combater o orgulho O orgulho é a manifestação Do autoapreço Ou conceito Em que alguém Tem de si mesmo O autoapreço Para ele mesmo Conceito Que ele tem de si mesmo Isto é Suberba Bril O cara quer transmitir Mas ele quer ser O foco das atenções Ele quer atrair para ele E se ninguém Se ninguém falar dele Como foi a oração dele Como foi a mensagem dele Como foi o dia dele Como foi o café da manhã dele Como foi o almoço dele Como foi o jantar dele Como foi o sapato novo dele O carro novo dele O perfume novo dele O relógio dele Ele vai ficar triste Porque ele tem alguma coisa do bril O Senhor está dizendo Ei Ei Não sejai-vos religiosos Sejam simples E a partir do momento Que nós Nos colocamos em oração E fomos falar com Deus E vivemos repetindo As mesmas coisas Ou nós Não Não colocar Deus no foco Deus em primeiro lugar Quando nós Nos prostramos Às vezes Nós pecamos De joelhos O alerta de Cristo é Cuidado Para você Mesmo de joelho Orando Não estar pecando É possível isso? É possível irmãos? Hã? Quer ver o exemplo Em Lucas capítulo 18 Versículo 9 a 14 O Senhor quer nos livrar Desse tipo de pecado Lucas capítulo 18 Versículo 9 a 14 Propôs também esta parábola A uns que confiavam em si mesmos Crendo que eram justos E desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo Para orar Versículo 10 Um fariseu E o outro publicano O fariseu de pé Assim orava consigo mesmo Ó Deus Graças te dou Que não sou como os demais homens Roubadores Injustos Adúteros Nem ainda como este publicano Genjum Genjum duas vezes Na semana E dou o dízimo De tudo quanto ganho Olha só Ele está focando nele Eu genjum Duas vezes Na semana Eu dou o dízimo De tudo quanto ganho Mas o publicano E agora o versículo 13 Mas o publicano Estando em pé De longe Nem ainda queria Levantar os olhos Aos céus Mas batia no peito Dizendo Ó Deus Se é propício A mim O pecador No versículo 14 Diz Digo-vos Que Digo-vos que Esse desceu Justificado Para sua casa E não aquele Porque todo Que a si mesmo Se exalta Será humilhado Mas o que a si mesmo Se humilhar Será exaltado O que é pecado O que nós conhecemos Muitas vezes Como pecado É na ação Sim ou não Pecado É beber cachaça É fumar maconha É se drogar Pecado É se prostituir Não é isso? É ou não é? Pecado É ser É pecado É ser É um homem Ter desejo por outro homem Uma mulher Ter desejo por outra mulher É pecado É roubar Adulterar O pecado Sempre está relacionado Alguma coisa Na ação Na questão da prática Só meu amado irmão Que o pecado Vai muito mais além Ele também é um ato Do coração Fala comigo O pecado É um estado Do coração O pecado É o eu do homem Jesus está dizendo O pecado É o auto adoração Auto adoração Isso também é pecado O auto adulação Também é pecado Então Então Se nós não aprendemos Com Cristo Nós corremos um sério risco De mesmo Prostrados De joelhos Estamos pecando Falando em nome de Jesus Na nossa oração A oração Quando você vai orar E você vai falar com Deus Desvenciles de si Esquece você Você precisa reconhecer Quem você é E quem Deus é Se a igreja De Jesus Cristo Senhor de Jesus Senhor Jesus Se a igreja De Cristo Nessa terra Entender Quem é Deus E quem ela é Vai antecipar A vinda de Jesus Quantos estão entendendo Até aqui Então o pecado Não é somente Um ato Da ação Ah o irmão Pecou O irmão pecou Porque fez isso O irmão pecou Porque fez aquilo O irmão Não Ele vai muito além É um estado também Do coração Que é o eu do homem Você tem que tomar Muito cuidado Com o eu O eu Quer ver um exemplo Você está na igreja Você recebeu uma palavra Aí você diz Bem que aquele irmão Deveria estar aqui Acabou de pecar Um senso De julgamento Fluiu E flui De nós Ah se aquele irmão Tivesse aqui Para ouvir isso Aí isso Automaticamente Foi um senso De julgamento Da nossa parte Porque nós Queríamos ver Porque o que ele Está fazendo É errado O que ela Está fazendo É totalmente Errado E nós já julgamos Sim Pô Deus Dentro da palavra Do Senhor Só que a nossa Forma de agir Precisa ser diferente Precisa ser igual A de Cristo Em vez de nós Dizermos Ah se ela Estivesse aqui Eu vou interceder Pela minha irmã E pelo meu irmão Então o ato De justiça Que está dentro De nós Querendo que ela Ouvisse Para ouvir Uma transformação Em vez de nós Liberarmos Essa palavra Deus quer que nasça De dentro Do nosso coração Um sentimento De Cristo Que está sentado À direita Do Pai Todo-Poderoso Intercedendo Por mim E por você Pecador Nós somos Pecadores E esse Esse Pecado Terrível Caminha com a gente Ele está com a gente Então o que o Senhor Está dizendo Ei Quando você Fora Você Glorifica Deus E seja Um Intercessor Primeiro ponto De uma oração Reconhecimento Isso é Indispensável Fala comigo Reconhecimento Reconheça Quem é Deus E reconheça Quem é você Fala assim Eu Sou Pecador Deus É santo Primeira coisa As palmas Para Jesus Dentro dos ensinamentos De Cristo Jesus Aqui Nesses poucos Versículos Que nós lemos Você vai ver Que Jesus Cristo Está mostrando Que o ser humano O ser humano Eu e você Todos os seres humanos Fomos afetados De tal forma Pelo pecado Mas de tal forma Que o pecado Entranhou Na vida do homem No corpo do homem No coração do homem Dentro da vida do homem Que até mesmo Ele orando Ele ainda peca Só que aí Deus quer abrir A minha mente Deus quer abrir A sua mente E mesmo Mesmo o homem Como eu e você As pessoas Que para a glória De Deus Já Entregaram a vida Para Jesus Passaram a ter Uma mente Mais aberta Passaram a compreender Um pouco mais Sobre as sagradas Escrituras Sobre a revelação De Deus Passamos a entender Sobre a ação Do Espírito Santo Já tivemos Experiências Maravilhosas No mundo espiritual Mas mesmo assim Eu e você Todos nós Continuamos Sendo Atacados Pelo pecado Vou repetir Dentro dos ensinamentos De Cristo Ele está dizendo Olha Vigiem Porque mesmo Vocês estão Em uma posição Um pouco elevada Mesmo já tendo Conhecimento Da palavra Já tiveram Experiências Maravilhosas No reino espiritual Na manifestação Do Espírito Santo Só que mesmo No nível Em que você Se encontra Em que você está Você ainda É atacado Diariamente Em todo o tempo Por uma coisa Chamada o pecado Ao ponto De um apóstolo O João Escrever Aquele que disser Que não tem pecado Acabou de pecar Fala comigo Aquele Que disser Que não tem pecado Acabou De pecar O que Deus quer aqui? Deus quer que a sua igreja Entenda Qual é a posição dela O lugar dela E quem ela é Se ela entender isso Ela dependerá Todo o tempo De Deus Enquanto eu e você Enquanto nós Estivermos nesse corpinho belo Que Deus nos deu Né gente? Que a gravidade Puxa pra baixo Todo dia Estamos num corpo Corruptível O corpo Corruptível Estamos mergulhados Pastor Eu venho pra cá Pra uma quarta-feira Pra ouvir uma palavra dessa É Pra amanhã Você orar diferente E você Vai começar a receber Algumas coisas de Deus Por que pastor? Porque quando nós Nós cristãos Passamos a Compreender isso Compreender Essa realidade E dar uma olhada Ver Olhar Por esse prismo Começará a entender Sabe o que? De fato De verdade Eu sou pecador E quando você Pega o seu dedinho E aponta pra você E diz assim Eu sou pecador Você vai olhar Para as pessoas De forma diferente Vai orar diferente Vai começar Igual a oração Do publicano O pecador Senhor Eu nem sou digno De estar aqui Mas eu te agradeço Pelo teu sangue Pelo teu muito amor Tu és grande Tu és belo Tu és maravilhoso Tu és tremendo Obrigado Senhor Pelo sacrifício De Cristo Na cruz do Calvário O Senhor em Cristo Me reconciliou Nos reconciliou Para consigo Obrigado Senhor Eu só tenho que te agradecer A cada dia Pelo teu perdão Pelo teu amor Pelo teu carinho Pela tua bondade Pela tua longanimidade Eu só tenho que te agradecer Por tudo Senhor Aleluia Aí Deus vai trabalhar Numa coisa No ser humano Em vez dele subir Ele desce O que o Senhor Está querendo dizer Irmãos Igrejas Igreja De Cristo De Jesus Cristo Quando nós olhamos Da forma como Jesus Tem nos ensinado Ele está dizendo Agora É hora de você descer É de você É de você se humilhar Só tem uma coisa Quem desce Com Cristo Sobe Quem se humilha Ele exalta Precisa entender isso Precisamos entender isso Aí a nossa forma De se relacionar Com pessoas Com os irmãos De outras denominações A nossa forma De relacionar Com pessoas Será de forma diferente Fala comigo Em vez de subir Desce Em vez de se exaltar Se humilhe Por quê? Vamos ver O que um apóstolo falou Segundo Coríntios Capítulo 12 Do versículo 1 ao 10 Segundo Coríntios Capítulo 12 Do versículo 1 ao 10 Diz É necessário Gloriar É necessário Gloriar Embora não convenha Mas passarei As visões E revelações Do Senhor Conheço um homem Em Cristo Que há 14 anos Se no corpo Não sei Se fora do corpo Não sei Deus o sabe Foi arrebatado Até o terceiro céu Sim Conheço tal homem Se no corpo Se fora do corpo Não sei Deus o sabe Que foi arrebatado Ao paraíso Olha isso aqui Gente Coisa tremenda Que foi arrebatado Ao paraíso E ouviu palavras Inefáveis Nas quais Não é lícito Ao homem Referir Desse tal Me gloriarei Mas de mim mesmo Não me gloriarei Senão nas minhas Fraquezas Pois se quiser Gloriar-me Não serei insensato Porque Porque direi A verdade E para que Me não exaltasse Demais Pela excelência Das revelações Foi me dado Um espinho Na carne A saber Um mensageiro De satanás Para me esbofetear Afim de que Eu não me exalte Demais A cerca Do qual Três vezes Roguei ao senhor Que Afastasse de mim E ele me disse A minha graça Te basta Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na força Não Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Porque isso De boa vontade Antes de me gloriarei Nas minhas Fraquezas Afim de que Repouse sobre mim O poder De Cristo Versículo 10 Pelo que Sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando estou fraco Então é que estou forte O que ele está querendo dizer Quando eu estou fraco Aí é que o senhor Será glorificado Quando estou fraco Aí é que eu estou forte Ele está falando De um reconhecimento Não que você vai ser Um fraco a vida toda Mas no sentido De dependência total Mesmo Eu vou me gloriar Em vez de eu me gloriar Na compra de um Se eu conseguir comprar Um prédio inteiro Com um por andar De 500 metros quadrados Eu jamais vou me gloriar Mas eu posso me gloriar No senhor Pelo fato de alguém Estar jogando pedra Sobre mim Se estou sendo perseguido O que Cristo Tem ensinado O que os apóstolos Tem ensinado Pelo Espírito Santo É totalmente Na contramão Do sistema Dos dias de hoje Ele está dizendo Sejam simples Não brinquem Nós não devemos brincar Com o pecado E nós não devemos brincar Com o satanás Por quê? Porque quando Jesus Foi levado para o deserto Pelo Espírito Santo Para passar 40 dias Em jejum E oração Alguém foi com ele Quem foi? Fala comigo Quando Jesus Foi para o deserto 40 dias Orando Jejuando O diabo Estava lá Mateus capítulo 1 O diabo Estava lá Estava lá Para tentar O Senhor Jesus Cristo Pode abrir Mateus capítulo 1 Mateus capítulo 4 Versículo 1 Como Lucas também Capítulo 4 Versículo 1 Ele vai trazer Vai trazer esse ensinamento E olha as tentações Do diabo Em cima de Cristo Jesus Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Versículo 2 Olha lá E tendo jejuado 40 dias E 40 noites Depois teve Fome Beleza Aonde é a fraqueza Aqui? Na fome Então vamos lá Chegando então O tentador Disse-lhe Se tu és filho de Deus Manda que estas pedras Se tornem pães Vai trabalhar aqui Eu quero trabalhar O bril de Jesus Jesus vai dizer Sim, eu sou filho de Deus Claro que sou Você vai ver Eu vou transformar Essa montanha Num pão Um pão caseiro Hã? Já pensou O ser humano Se eu fosse outra pessoa No lugar de Jesus O que rapaz? Aqui é a arueira Meu irmão Aqui é cabra macho Você vai ver Toda essa montanha Seja um pão gigante O homem faria isso Ou não faria? Orgulhoso Cheio do poder Cheio da unção Eita Deus O cara está cheio do poder Cheio da unção Quase desloca O pescoço do irmão Pega e empurra Falta matar Mas Jesus Então respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Vai comendo o cão Vai aí Seu infeliz Na Na primeira investida Do diabo Jesus já disse Para ele Ei Ei Esse teu papo aí É fraco Meu irmão Nem só de pão Viverá o homem Jesus não está dizendo Que o homem vive sem pão Ele está dizendo Nem só De pão Ele diz O pão é necessário Deus vai dar O necessário Para você Mas também Ele vive da palavra De Deus Tame-lhe um bicudo Bora para a terceira Aí ele vai tentar de novo Outro versículo Então o diabo O levou A cidade santa Colocou-o sobre O pináculo do templo Ei Está lá no pináculo E disse-lhe Se tu és o filho de Deus Lança-te daqui abaixo Porque está escrito Aos teus anjos Dará ordem Ao teu respeito E eles te sustentarão Nas suas mãos Para que nunca tropecem Alguma pedra O bicho está citando Salmo 91 Irmão Versículo 7 Replicou-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás O Senhor Seu Deus Tame mais essa 8 Novamente o diabo Levou-lhe um monte Muito alto E mostrou-lhe Todos os reinos Do mundo E a glória dele Eita Que que é essa aqui Quem não quer ser reconhecido Hein E disse-lhe Tudo isto Te darei Se prostrando Me adorares Aí Jesus vai Então ordenou-lhe O Senhor Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus Adorarás E só a ele Servirás Sabe o resultado? Versículo 11 Então o diabo Deixou E eis que vieram Os anjos E os serviram E os serviram Eis que vieram Os anjos E os serviram É mais ou menos Da mesma forma Que Satanás Agiu contra Eva E com Adão E teve êxodo Contra eles Mas não teve Contra Cristo Então Cristo Está ensinando A mim e a você Cuidado Que se você Se você não vigiar Até mesmo de joelhos Tu pecas Quando fala A tua oração Deve separar Deus Fala para o teu irmão Sejamos simples Seja simples Mateus 23 8 14 Diz Vós porém Não quereis Ser chamados Rabi Porque um só É o vosso mestre E todos vós Seis irmãos E a ninguém Sobre a terra Chameis de vosso pai Porque um só É o vosso pai Aquele que está nos céus Nem querais ser chamados guias Porque um só É o vosso guia Que é o Cristo Mas o maior Dentre vós Há de ser o vosso servo Qualquer pois Que a si mesmo Se exaltar Será humilhado E qualquer Que a si mesmo Se humilhar Será exaltado Mas ele diz Ai de vós Escribas E fariseus Hipócritas Porque fechais Aos homens Os reinos dos céus Pois nem vós Entrais Aos que Permites entrar Ai de vós Escribas E fariseus Hipócritas Porque devorais As casas Das viúvas E sob pretextos Fazer longas orações Por isso Recebereis maior Condenação Quando eu me coloco De joelhos Para falar com Deus E vou orar No nome do Senhor Jesus Eu preciso entender Eu luto contra algo Que quer Que o orgulho Dentro de mim Sobressai E que isso Que eu mostre Para Deus Os meus interesses Eu coloco Para o Senhor Aquilo que eu gostaria Que Ele fizesse O que Ele deve fazer Talvez você Talvez você já ouviu Muitas vezes Alguém dizendo assim Você tem o direito De colocar Deus Na parede E dizer Eu sou um dizimista Fiel Eu sou um ofertante Fiel Está escrito Na tua palavra O Senhor tem que honrar Isso aqui De todas as coisas Que aparentemente Está explícito E que acha Que me dá o direito De ousar Contra Deus Sobre alguma coisa Eu preciso entender Que algo muito mais forte E que pode me tirar Da presença de Deus Se chama pecado Continua em mim Então quando eu tenho Um entendimento De que eu sou um pecador Eu fui remido Fui lavado pelo sangue De Cristo Eu fui perdoado Sim Eu fui perdoado De tudo o que eu fiz Agora eu entro Numa esfera Numa esfera De transformação E de mudança De reconhecimento De quem eu sou Do que eu faço Do que eu estou fazendo E das coisas Que precisam ser Transformadas Arrancadas da minha vida Então eu exponho Diante de Deus Isto para que Ele Trabalhe em mim Para depois Agir através de mim E que seja Do jeito dEle Da maneira dEle Porque é para a glória dEle Meu irmão Aí o Salmo 34 Versículo Salmo 37 Versículo 4 Vai entrar em força Na tua vida Deleita-te no Senhor E Ele concederá Ele realizará O que deseja O teu coração Porque é do Senhor Filipenses 2 e 13 É do Senhor Porque é o Senhor Que opera em nós Fala é o Senhor Que opera em nós Tanto o querer Quanto O realizar Filipenses 2 e 13 Acho que é isso mesmo Pode poupar a igreja E aí É isso aí Porque Deus é o que opera em vós Tanto o querer Quanto o efetual Realizar Segundo a sua boa Fala comigo A boa vontade Não é a minha Mas é a de Deus Pontos na oração Senhor Seja feito A tua vontade Seja feito O teu querer Quando você ora assim Você está apaixonado E quer casar com aquele cabrinho Está apaixonado Mas o cabra Não vale nada Você está doido Senhor Transforma Ele Ele é o meu príncipe Não Faça uma oração Diferente Seja feito A tua vontade Se for para ser ele O meu marido Amém Se não for Senhor Chuta Aquela oração Quem está entendendo Vai comprar aquele carrão Está comprando aquele carro Apaixonado Está dando tudo certo Aí você vai orar E vai dizer Senhor Seja feita a tua vontade Se for do Senhor Amém Se não for Que não der certo Aí não dá certo Não cai em depressão Dê glória a Deus Irmão Amém Você está entendendo isso Entenda Até mesmo De joelho Se quiser anotar isso Pode anotar Até mesmo De joelho O pecado está fazendo O papel de intruso Até mesmo Cristão de joelho O pecado está fazendo O papel de intruso Tentando fazer a gente Pensar em nós mesmos Até nos levar A julgar as outras pessoas Orando O pecado Até mesmo A gente de joelhos Orando O pecado Ele está fazendo O papel de intruso Querendo nos levar A um nível de orgulho E até mesmo Orando Está julgando as outras pessoas Como aquele fariseu Quando orares Não sejais Como os hipócritas Irmãos Hoje meditando nisso Eu comecei a rever Algumas coisas Na minha vida Eu falei Senhor Eu já errei Em alguns pontos Sobre até isso mesmo Dentro do entendimento Desse contexto Quanto menos Quanto menos As pessoas Suberem Da minha forma De intimidade Com Deus E oração Melhor Sabe o que importa Aqui pra Deus Fala pro teu irmão Fala pro teu irmão Pra Deus Não existe A matemática E a física Como os homens Pensam Nós Achamos Pastor Araújo Que é o tempo Quanto mais tempo De oração Mais rápido A resposta Vai vir É ou não é? Essa é a nossa matemática Não é isso Aí vem um julgo Sobre cada um de nós Se você acha Que você tem que orar É Tantas horas Não Sabe outra coisa? A gente acha Que tem que ser Naquela hora E viramos um religioso A minha oração Tem que ser sempre Nessa hora Nessa hora Nessa hora E o pior Que as vezes A gente quer fazer disso Uma doutrina Na igreja O melhor horário Pra olhar esse Eu oro dessa forma Eu faço dessa forma Eu não sei o que Dessa forma Antes Quando eu me levanto A primeira coisa Que eu faço é isso Antes eu não sei o que É isso Expomos Para as pessoas E E as vezes Nós colocamos um julgo Sobre as pessoas Porque nem todo mundo Tem a nossa vida O seu hábito de vida Não é igual O hábito de vida Da outra pessoa O que o Senhor Está dizendo aqui Ei Não é a hora Que você vai colocar Ou o tempo Que você vai orar É a forma Como você chega Diante do Senhor Na hora que você chega Você está entendendo agora? Que é importante Tirarmos tempo Para com Deus? Sim Isso é importante Devemos ter uma vida De oração? Sim Isso é importante Jesus era um homem De oração Mas só que é a forma Como nós Nos achegamos a Ele Fala pro teu irmão Deus Não quer Que quando você Tira tempo Pra falar com Ele Em oração Tenha Um relógio do lado Não se preocupe Com o tempo Não, já orei Em meia hora Um minuto Não, eu vou orar Duas horas Tenho que orar Três horas Quatro horas Não Esqueça isso É isso que tenho aprendido Porque as vezes Você vai estar orando Vai acontecer Pode acontecer E vai acontecer Você pode perder A noção do tempo É a forma Como está O seu coração A religião A religiosidade Está entrando De forma Devastadora Sobre nós Nós temos que ter Compreensão O entendimento Da palavra Hoje Estava lendo Essa palavra Meditando Pesquisando Também E Deus Diz Meu filho Vocês se preocupam Com a matemática E com o tempo Eu vejo o coração E a intenção Ou a intenção Do coração Fica de pé Em nome de Jesus Amém irmão Fala para o teu irmão É como Como está o coração O Senhor tem ministrado O meu coração Tem dito Olha filho Tem algumas coisas Que você precisa mudar Sabe uma das coisas Que mexeu comigo As vezes Sempre quando eu subi aqui Eu subi aqui orando Falando com Deus E não sei o que Será que isso Não virou um ritual E todos tem que fazer A mesma coisa Porque o pastor faz E aparentemente A igreja está crescendo É que dá certo Está errado Fala para o teu irmão Tudo Começa E acontece No seu secreto Com Deus Não se preocupe Se ninguém Está vendo Não se preocupe Porque está virando moda Está virando moda Por aí Tem pessoas Que querem te prender Olha aí Conta uma história No Facebook E se você realmente Tem visão de Deus Homem de Deus Agora você tem que Compartilhar isso Sai para lá Seu infeliz Quer fazer marketing Fazendo terrorismo Está assim Ou não está assim Nessas redes sociais Compartilhe E não sei o que Faça isso Faça aquilo Dê um torpedo Para ele Falar Vá viver a palavra Está na Bíblia Abra aí a sua Bíblia Está na Bíblia De Mateus Capítulo 6 6 versículo 5 Diz E quando orares Não sereis Como os hipócritas Porque gostam de orar Em pé Nas sinagogas E nos cantos Das praças Para serem vistos Dos homens Em verdade Vos digo Que eles já receberam A recompensa Tu porém Quando orares Entra no teu quarto E fecha a porta Orarás a teu pai Que está em secreto E teu pai Que vem em secreto Te recompensará E orando Não useis De vãs repetições Como os gentios Porque presume Que pelo muito falar Serão ouvidos Não vos assemelheis Pois a eles Porque Deus O vosso pai Sabe o que tem Desnecessidades Antes que você Venha pedir alguma coisa Para ele Deus quer um teu Um relacionamento Com você Deus quer ter um diálogo De pai com filho De filho com pai Comunicação Eu não tenho Eu não tenho O que dizer Que falar Quantas vezes Eu jejum Por semana Quantas vezes Eu jejum Por mês Quantas vezes Eu fiz isso Quantas vezes Eu fiz aquilo Quantas vezes Eu leio bíblia Por ano Quantos versículos Eu memorizo Por semana Quanto, quanto, quanto Tudo isso é coisa Do homem Para que as pessoas Comecem a exaltar o homem Dizer É o cara Ele é santo Ele é isso Ele é aquilo E depois as pessoas Vão idolatrar ele Deus não quer isso Deus quer que nós Cresçamos E para crescer Meu irmão Tem que descer Mergulhar No arrependimento Profundo De renúncia De quebrantamento De perdão Na nossa oração Por isso que Jesus Dá uma oração modelo Não é que você Tem que orar Pai nosso Todo tempo Fica repetindo E aí Pai nosso Pai nosso Que está no céu Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Não É uma oração modelo E começa Pai nosso Que está no céu Ele está dizendo Ei Existe um Deus Acima de você E que ele é santo Que ele é grande E que ele é poderoso E que ele é tremendo E que ele tem um reino Ele diz Venha a vós O vosso reino Sabe o que ele está dizendo? O lugar onde você habita É transitório Deus tem algo melhor E é o reino dele Não é desse mundo Venha a nós O vosso reino Seja feito A tua vontade Deus está dizendo Não é a tua vontade É a vontade de Deus Não é o que você quer É o que Deus quer Porque nem tudo O que a gente quer Está de acordo Com a vontade dele É dele É a vontade dele É a de Deus A vontade dele Tem que ser feita Como no céu Na terra Na terra Como no céu Por quê? Porque o pão nosso De cada dia É o Senhor Quem dá Nas nossas vidas Aquele que dá pão Ou que come Perdoa as nossas Ofensas Perdoa as nossas Ofensas Perdoa as nossas Dívidas Assim como Eu perdoei Aquilo que me ofendeu Os meus devedores Ele está dizendo Perdão Ele está dizendo Peça perdão O sentido Da oração Genuína Pura e verdadeira É a gente mergulhar Fala pro teu irmão Não se preocupe Com o tempo O que interessa É o teu coração É o teu coração Nesse filme Que vai acontecer agora Sábado Você vai ver Uma pessoa Preocupada Com o tempo De oração Com o tempo De oração Mulher Não se preocupa Não Você vai ver O que vai acontecer Chegou uma hora Que ela esqueceu Ela estava Num nível Tão profundo Com Deus Que ela não queria Mais sair Da presença Dele E pra você Entrar num nível Profundo Com Deus Você tem Que se despreocupar Com as coisas Desse mundo Só vigie Com aquilo Que caminha Contigo Até mesmo No momento Em que você Vai orar Chamado Pecado E ele é Um intruso O pecado Ele é um intruso E esse intruso Ele está Todo o tempo Ali Todo o tempo Querendo que você Seja prepotente Querendo que você Seja um superbo Querendo que você Seja um egoísta Querendo que você Seja um juiz Querendo que você Aponte os outros Mostre os outros Fale dos outros Esse pecado Está ali Todo o tempo Querendo que a tua Oração não passe Do telhado Esse inimigo Está ali Está ali Como estava Tentando Jesus Tentando Jesus Ei, cadê? Você está com fome? Transforma essas pedras Em pães Cadê o teu Deus? Cadê o teu Senhor? Jesus te ama Meu irmão Jesus te ama Meu irmão Fala comigo Quando o nosso eu Está fora Das nossas Prioridades E sepultado Dentro de um caixão Do esquecimento O Senhor Jesus Será exaltado Através das nossas vidas Quando o nosso eu Quando o meu eu Quando o nosso eu Ou o nosso próprio eu Está fora Das nossas prioridades Tem que estar fora Das nossas prioridades Quando o nosso eu Estiver dentro De um caixão E sepultado Dentro de um Cemitério Do esquecimento Nós vamos conseguir Entrar num nível Mais alto De ter intimidade Com o Senhor Fala assim Isso É Rendição Se rende Se rende Tenha prazer Eu quero ter intimidade Com o Senhor Eu quero ter intimidade Com o Senhor Eu quero ter intimidade Com o Senhor Eu quero ter intimidade Abra o seu coração e comece a falar para ele Eu quero ter intimidade contigo, Senhor Eu quero ter intimidade contigo, Senhor Fala para ele, Senhor, Senhor, me perdoa Me perdoa, Pai Me perdoa, Pai, porque Gosto de muitas vezes das minhas Atitudes, das minhas ações Alguém apontou o dedo para mim E disse que eu era santo Que eu era diferente, que eu era isso, que eu era aquilo Eu só me perdoa, Pai Me perdoa, Pai Se algumas coisas que eu fiz E pessoas deixaram de te glorificar Para glorificar a minha pessoa Me perdoa Meu Deus Minha trajetória É marcada por conquistas Minha alma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão Me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra clamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto Me tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só O salmista diz no salmo 86,11,12 Ensina-me, Senhor, o teu caminho E andarei na tua verdade Disponho o meu coração Para temer o teu nome Senhor, eu disponho o meu coração Para temer o teu nome Louvar-te-eis, Senhor, Deus meu De todo o meu coração E glorificarei o teu nome Para sempre Ensina-me, Senhor, o teu caminho Oh, no teu secreto Você diz pra ele Senhor, ensina-me O teu caminho Ensina-me, Senhor, o teu caminho Eu andarei na tua verdade Eu quero andar na tua verdade Eu quero dispor Senhor, eu quero viver a verdade Eu quero Senhor, falar da verdade Eu quero ser um exemplo da verdade Para a tua glória Dispõe, Senhor, o meu coração Para temer o teu nome Que o meu coração Esteja pronto Para te temer Que o meu coração Esteja pronto, Senhor Para te glorificar Que não haja espaço No meu coração Para a prepotência Que no meu coração Não tenha espaço, Senhor Adeus Para as mágoas Que no meu coração Não tenha espaço Para o ódio Que no meu coração Não tenha espaço Para os ressentimentos Que o meu coração Não tenha espaço, meu Deus Para a obra da carne Para as coisas deste mundo Oh, meu Deus Eu quero Tu és o Deus Que vive No oculto Tu és o Deus Que vive No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem Não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No segredo Tu és o Deus Que me vê Quando o homem Não me vê Eu não estou só Eu não estou só Olha aqui, irmãos Não é que orar também em casa É uma regra E aí, assim, eu também Não vou mais orar Na igreja Não posso participar De um culto de oração Não vou orar lá Na empresa Que tem uma oração Não é isso que Jesus Está dizendo Não seja extremista O Senhor está dando Um ensinamento E o ensinamento Dele aqui é Não seja Em tudo que você For fazer Não faça Para a tua glória Seja para a glória De Deus A tua oração Ela começa É para o alto É para cima É para ele Deve orar Mas Veja a motivação Do seu coração Não busque os aplausos O reconhecimento Das pessoas Tudo foi criado Por ele Por meio dele Para ele Foram todas as coisas Deus que a gente Tem intimidade com você O Senhor quer que a gente Ele quer que nós Rasguemos o nosso coração E precisamos orar 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 Combater um bom combate Claro que nós Combatemos No mundo espiritual Contra seres das trevas Contra aqueles seres Que veio Com o único propósito De querer nos neutralizar Nos parar Nos entristecer Nos abater Também temos essa ferramenta Poderosa Porque a igreja Tinha atos Atos dos apóstolos Ela orava dessa forma Quando Pedro foi preso Quando Pedro estava preso A igreja começou a orar E clamar Solta Pedro Libera Pedro Solta Pedro Senhor Libera Pedro Essa era a oração Em atos Apóstolo capítulo 12 Versículo 5 Diz assim Pedro pois estava Aguardando no caça Mas via a oração Incessante a Deus Por parte da igreja A favor dele A igreja orava A oração também Ela pode ser intercessora Não é uma regra Orar só dentro de um quarto A igreja precisa se unir também A oração Amém Combater em oração Em pró de uma causa Também deve orar Mas sempre Em pró de algo Em que o Senhor Venha a ser glorificado Como é que está o seu coração? Sabe aquelas postagens? Enquanto você dorme Eu estou orando Eu recebi muitas dessas Todo dia eu recebi uma dessas No meu WhatsApp E eu conversava com a minha esposa Eu falei Isso aqui está parecendo uma afronta Mas eu não vou responder Eu não vou responder Eu vou continuar caminhando com Deus E interceder por isso Esses negócios De que redes sociais De tantas coisas que estão por aí E agora eu estou forando Agora eu estou não sei o que Agora eu estou não sei o que Talvez a intenção pode ser boa Mas o que está gerando No coração das outras pessoas? Porque nós corremos o risco De fazer discípulos para nós E o Senhor está dizendo Faça discípulos para eles Faça discípulos para Jesus Amém? Amém? Vamos orar Vamos falar com Deus Começa a falar com Ele Olha com Ele Olha com Ele O Senhor tem que ser de joelho Não, ora em pé mesmo Onde você quiser Onde você está de pé Pode orar Fale com Ele Abre o teu coração Para Ele Examine-se Examine-se Pois o homem A si mesmo Examine-se Deus quer Examine você Olha para dentro de você Olha para o teu coração Olha para a tua vida Olhe para dentro Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória É fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como ser a vez que cobre o rosto ante a ti Olha isso aí, ó Esconda o rosto pra que veja a tua face E aí E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos E veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar segredo Só tua graça Só tua presença Ó Deus, Pai Pai, sendo as tuas mãos sobre nós Sobre esta igreja Sobre aqueles que estão ouvindo agora Por esta rádio, Senhor Pai, o Senhor conhece as nossas vidas O nosso deitar O nosso levantar Somos pecadores Somos falhos Temos erros Deus, em nome de Jesus Trabalha em nós Quebranta os nossos corações, Pai Pai, que a nossa vida Seja para a tua glória Que esse ministério Esta igreja Seja para a tua glória Que tudo seja para a tua glória Que o Senhor Seja engrandecido Seja exaltado, Pai Através da vida dos teus filhos Através da sua casa Da sua família Do seu casamento Sobre a vida dos seus filhos Pai, sobre a vida de cada jovem Em nome do Senhor Jesus Abençoa-os Com toda sorte de bênçãos Traz o renovo O gozo Alegria no coração Na alma E no espírito, Deus E que todas as marcas Do diabo Sejam eliminadas De uma vez por todas Todas as cadeias Venham ser quebradas Em nome do Senhor Jesus Pai, está o teu filho Que intercede Que clama E pede também Porque a tua palavra Nos diz Peça Pedida-se-vos-á Batei Abre-se-vos-á Buscai E acharei Porque quem pede Recebe Quem bate A porta abre Quem busca Encontra Deus Tem um quebrantamento Senhor Vem sobre todos nós Traz um avivamento Senhor Neste lugar Sobre fortaleza Sobre o nosso estado Pai Tira o senso De julgamento De todos nós Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Você, meu irmão Está aqui Ainda não tinha entregado A tua vida para Jesus E toma a decisão De aceitá-lo Como o Senhor e Salvador Da sua vida Levanta a sua mão direita Assim para Jesus Fala Jesus, eu quero entregar A minha vida para Ti Eu quero te aceitar Como o Senhor e Salvador Amém 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 Você que estava afastado Dos caminhos do Senhor Toma a decisão De se reconciliar com Ele Voltar para Ele Levanta as suas mãos Assim em sinal de rendição Fala Eu me rendo, Jesus Eu volto para Ti, Senhor Eu volto para Ti Eu volto para Ti, Pai Amém Amém Eu quero te convidar, filho Você seja encorajado Pelo Espírito Santo Sai do seu lugar Vem aqui Você que entregou a tua vida Para Jesus Se reconciliando com Ele Vem até aqui Eu quero orar para você Amém Vamos aplaudir a Jesus Tem vidas para Jesus Glória a Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Tem mais vidas para o Senhor Vem, filho Vem, filha Jesus te ama Jesus te ama Jesus não te condena Jesus não te condena não Isso Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe Tem mais vidas Oh, oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Amém, filho Jesus ama a sua vida Jesus te ama Jesus te ama Hoje é noite de salvação Olha aí Oh, que Deus está fazendo Para a glória dEle Aleluia Oh, aleluia Você está ouvindo pela rádio Está em casa No trabalho Está preso Está num presídio masculino Ou feminino Preso dentro de uma delegacia Você está trabalhando Dentro de uma viatura Em qualquer lugar, meu irmão Jesus veio para nos salvar Para nos libertar Ele não veio julgar Condenar ninguém Ele veio para trazer vida Salvação Você toma essa decisão Faça oração comigo Repita essas palavras comigo Tem uma dezena de vida De pessoas aqui Para a glória de Deus Amém Amém Oh, aleluia Repita essas palavras comigo Dizendo assim Senhor Jesus Eu me arrependo De todos os meus pecados Me perdoa Jesus Porque nesta noite Eu te aceito Como meu Senhor E Salvador Da minha vida Faz de mim E da minha família Jesus A tua vontade Amém De chorar por vocês Senhor Deus e Pai Abençoa os teus filhos e filhas Que todos sejam cheios Do Espírito Santo Que toda raiz de iniquidade Seja quebrada Senhor Traga a alegria A paz No coração No coração De cada uma Das tuas filhas E dos teus filhos Comece um novo tempo Daqui pra frente E o temor No coração Como está escrito Salmo 86 Pai Teu filho dizendo Senhor Olha o meu coração Gera o temor no meu coração Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Glória a Deus Eu queria convidar vocês Posso convidar vocês Vem aqui pra gente pegar o nome de vocês A gente tá abençoando Olha aí gente Oh glória a Deus E aí pastor Deus abençoe Tá abençoando Eu vou Oh glória a Deus Obrigado.